Obesidade e dor no joelho estão correlacionadas? Se você tem essa dúvida, assista o nosso vídeo que nós explicaremos em detalhes se essa patologia, a obesidade, está correlacionada com a dor no joelho. Olá pessoal, eu sou o Dr. José Leonardo, médico especialista em cirurgia do joelho e hoje nós vamos falar sobre a obesidade e a dor no joelho. Se essas duas situações estão correlacionadas, explicaremos em detalhes no vídeo o que a obesidade pode estar relacionada com a dor no joelho. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e se gostou do vídeo, curta o vídeo, que isso ajuda o YouTube a mostrar para mais pessoas esse vídeo, podendo ajudar cada vez mais pessoas com esse problema. Então pessoal, primeiramente nós temos que definir o que seria obesidade. Então, para a gente chegar a essa definição de quando uma pessoa está obes ou está com sobrepeso, nós temos esse índice aqui que a gente calcula, que é o índice da massa corpórea, que a gente calcula, é chamado de conhecido como IMC, a gente calcula ele pegando o peso da pessoa, dividindo pela sua altura ao quadrado. Ou seja, nós pegamos a altura e multiplicamos ela por ela mesmo. Então, o cálculo dessa conta vai gerar um número que a gente tem umas faixas na qual esse número tem que ficar. Então vamos mostrar as faixas do IMC e aonde a gente deve tentar mantê-lo. Então, o ideal seria tentar manter o nosso índice de massa corpórea entre 20 a 25. Quando o índice de massa corpórea está acima de 25, entre 25 a 30, nós temos o chamado sobrepeso. De 30 a 35 já é considerado obesidade, grau 1. Já entre 35 a 40 é classificado como uma obesidade, já grau 2, já seria um obeso grave. Acima de 40 é considerada a obesidade mórbida, aquele super obeso. Abaixo de 20 seriam aquelas pessoas muito magras. E abaixo de 17 seriam aquelas pessoas que podem estar sofrendo até com algum problema de desnutrição ou algum outro problema psiquiátrico e pode estar gerando essa super magreza. Então, somente para mostrar para vocês como esse cálculo é fácil de fazer, vamos pegar um exemplo hipotético aqui de um paciente de 80 quilos e 1,70 metros. Então, se a gente pegar e fazer essa conta, esse paciente teria um IMC de 27,68. Ou seja, ele está acima do peso. Não é considerado uma obesidade, mas é considerado uma pessoa que está acima do peso. Se você não quer fazer essa conta, existem vários sites e aplicativos que fazem essa conta para você. Nós vamos deixar aqui embaixo o link que você pode rapidamente calcular o seu IMC, colocando só basicamente o seu peso e altura. Agora, pessoal, vamos mostrar essa imagem que mostra uma ressonância magnética que foi colorida, somente para título de ilustração, comparando duas pacientes do sexo feminino. Uma paciente obesa, aqui à esquerda, e uma paciente magra. Vamos dar um zoom na imagem aqui para a gente poder explicar melhor. Então, a gente observa quanto que a gordura acumula tanto na parte abdominal, compare um lado com o outro, quanto nas regiões dos glúteos, dos quadris, dos braços. A gordura, ela preenche o corpo inteiro. Então, comprimindo vasos e artérias, gerando dessa forma a hipertensão arterial, comprimindo órgãos abdominais, gerando diversas alterações sistêmicas, levando o nosso corpo a um quadro inflamatório também, por esse excesso de gordura. Então, hoje nós sabemos que a obesidade, ela gera sim problemas no joelho. Ela gera sim artrose no joelho. Então, respondendo a pergunta do início do vídeo, a obesidade está sim muito correlacionada com dores no joelho. Ela está fortemente relacionada à artrose do joelho. Existe um estudo que foi realizado em uma cidade na Suécia, em que eles pegaram praticamente metade da cidade, que tinha cerca de 70 mil habitantes, e fizeram um estudo de acompanhamento desses pacientes por 11 anos. Pegaram pacientes na faixa etária de 54 anos e passaram a acompanhá-los por cerca de 11 anos. Então, eles observaram quais desses pacientes evoluíram para a cirurgia de próteses de quadril e de joelho. Então, eles observaram que os pacientes que eram super obesos ou tinham um MC maior do que 40, a população do sexo masculino avaliada tinha um risco de 7 vezes mais do que a população normal desenvolver artrose no joelho, e a população feminina tinha um risco de 8,7 vezes mais. Isso refletiu também nos grupos de obesidade 1 e 2. O grupo de obesidade 1 e 2 tinha um risco de 3 vezes aumentado na população masculina e de 4,4 na população feminina, demonstrando que a obesidade está altamente correlacionada com a artrose no joelho. Aqui, somente para ilustrar, ao invés de ser ressonância agora, nós estamos vendo o raio-x de um paciente magro e aqui ao lado um paciente super obeso. Vamos dar um zoom na imagem aqui. Observem nas imagens a diferença e a sobrecarga com as nossas articulações estão sendo submetidas como pacientes super obesos. Muito evidente nessas imagens. Então, pessoal, em outro estudo realizado em 2015, os avaliadores chegaram à conclusão que a cada 5 pontos que você sobe no seu IMC, por exemplo, se você tem um MC de 25 e vai para o IMC de 30, você aumenta em 35% a chance de ter que realizar uma artroplastia total de joelho, demonstrando que o sobrepeso e a obesidade está altamente relacionada com o desgaste e a evolução da artrose no joelho e, consequentemente, a dor no joelho. Então, acho que está bem claro para todos o malefício que a obesidade gera para os joelhos e para as demais articulações no corpo também. A obesidade afeta a saúde em geral. Alguns estudos mostram que a obesidade gera artrose no joelho, o desgaste da articulação do joelho, devido ao fator biomecânico, ou seja, o próprio peso passando pelo joelho e também devido a um fator inflamatório. A obesidade, como já dito anteriormente, gera uma inflamação no corpo todo e isso inflama as articulações. E por isso que a principal medida de prevenção da artrose é a perda de peso. Então, isso a gente está sempre recomendando e sempre orientando nossos pacientes que é muito importante tentar reduzir o peso. A cada 1 kg de peso que a gente perde, diminui proporcionalmente 4 que passam pelo joelho. Então, se você conseguir perder 5 kg, já são 20 a menos no joelho. Se você conseguir perder 10, já seriam menos 40 no joelho. Então, o paciente tem a percepção de melhora da dor importante nessa articulação. Agora, o quanto antes isso for realizado, melhor para os joelhos. Agora, todos sabemos que perder peso não é fácil, é uma situação difícil. É muito fácil ganhar, mas perder é muito difícil. Então, o que nós temos que fazer para tentar perder peso? A conta é muito simples. Porém, nem tudo que é simples é fácil de fazer. Se você gasta mais energia do que ingere, você vai perder peso. Não tem outro jeito. O problema é que nós temos que ingerir menos calorias e realizar mais exercícios. Quais seriam formas de a gente estar tentando chegar a esse resultado? Uma das formas simples que todos podemos fazer é tentar reduzir a ingestão de calorias nas bebidas que ingerimos durante o dia. Por exemplo, é uma mudança radical, mas não é muito difícil de ser feita. Você pode passar ao seu dia a dia, parar de beber sucos refrigerantes, cafés com açúcar ou qualquer bebida que tenha caloria. Como fazer isso? Tente beber somente água e café com adoçante ou até mesmo café sem açúcar. No início, as primeiras três semanas ali, é difícil acostumar com o paladar, mas depois, se você persistir e conseguir, você vai ver que não é tão difícil assim. Essa é uma das maneiras que eu realizo na minha prática diária. Dessa forma, eu consegui perder alguns quilos aí. Outra maneira muito importante é a realização de atividade física. A gente tem que tentar gastar mais calorias. Qual a forma segura de realizar isso? Tentar realizar atividades de baixo impacto. Quais seriam os principais exercícios na água, natação, hidroginástica, hidroterapia. Bicicleta é um ótimo exercício, tem baixíssimo impacto. Pode ser realizada sem problemas. O transporte é outro exercício aeróbico que pode ser feito. O transporte ou elíptico é aquele que você fica com os pés fixos na plataforma. Então, você tem baixo impacto também. Pode ser realizado. A caminhada também pode, mas esses outros três seriam mais interessantes do que a caminhada. Mas o importante é você estar fazendo exercícios que gerem gasto calórico. Outras maneiras de você tentar fazer isso no seu dia a dia, porque muita gente não tem tempo para fazer exercício. Essa é uma desculpa comum, mas a gente tem que tentar quebrar essas desculpas. Se você não tem tempo para fazer exercício, vai para o seu trabalho de ônibus ou de carro. Tente descer no ponto de ônibus antes ou no metrô um ponto antes e vai e percorre esse caminho andando. Ou pare o seu carro no estacionamento um pouco mais distante do trabalho. E aí você vai realizar esse trajeto. Vai fazer uma pequena caminhada todos os dias. Já são cinco minutos, às vezes, às vezes são dez. Que você aumenta o seu gasto energético. Outra maneira é a cada hora você tentar ficar dez minutos em pé. Se você trabalha oito horas sentado, tenta ficar dez minutos em pé a cada hora. Isso, só o fato de você ficar em pé, você já está gastando mais calorias. A realização de atividades físicas em academia, como a musculação, por exemplo, é também uma atividade importante que deve ser tentada. No início, o paciente obeso ou super obeso, no início, deve fazer muita repetição e pouco peso. Isso funciona quase como um exercício aeróbico. Ele vai ganhando massa muscular e vai, ao mesmo tempo, perdendo peso. Às vezes, esses pacientes que estão na academia não sentem uma perda de peso tão grande. Mas, na verdade, ele está ganhando músculo e perdendo peso. E nessa soma, ele não tem uma queda tão brusca do peso. Mas, é importante, ele está diminuindo a proporção de gordura do corpo dele e aumentando a massa muscular. Isso deve ser tentado sempre com um profissional de educação física ou um profissional ao seu lado. E lembrando, pessoal, que para pacientes super obesos, que já tentaram de tudo e não conseguem emagrecer, existe a possibilidade da cirurgia bariátrica. É uma cirurgia grande que deve ser avaliada em conjunto com uma equipe multidisciplinar. Com psicólogos, com cirurgiões que realizam a cirurgia, fazendo com nutricionistas, fazendo uma série de avaliações para aí você ver se é o caso de você realizar esse tipo de cirurgia que promove uma perda de peso importante em um curto período de tempo. Para finalizar, falando aqui sobre a ingesta calórica de alimentos, nós temos que tentar comer menos calorias durante o dia. Qual a principal fonte de calorias? São os carboidratos. Pães, macarrão, massas, enfim, nós temos que tentar comer menos carboidrato e mais proteína. Então, na sua refeição da noite, tente evitar de comer massas, qualquer carboidrato e tente ingestir uma proteína. Pode ser um frango, uma carne, algum tipo de proteína, pode ser mesmo ovos, enfim, algum tipo de proteína substituindo os carboidratos. Dessa forma, nós tentaremos diminuir nossa ingesta calórica. Lembrando que sempre a avaliação profissional de um nutricionista ajuda bastante nesse desafio que é a perda de peso. Então, estamos finalizando o nosso vídeo. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no nosso canal, curtam o nosso vídeo. Deixem um comentário aqui embaixo, descrevendo qual é a sua dificuldade, o que você não consegue e quais são as situações. Ou se você conseguiu, como fez para perder peso. Pode dar dicas para outras pessoas que estão nessa luta que não é nada fácil. Então, muito obrigado a todos que nos acompanham aqui no nosso canal do YouTube, no Facebook e no Instagram. E estaremos voltando aqui em breve com novos assuntos para ajudar a todos aí nas questões que envolvem a articulação do joelho. Um forte abraço a todos! Tchau! 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 Tchau!